O IC35, via que liga Penafiel entre os rios, é um desejo antigo da região do Tâmago e Sousa. Já lá vão 10 anos, quando o projeto para a construção da estrada constava no plano rodoviário nacional. No entanto, até agora nada foi feito. A Estrada Nacional 106 já há muito que ultrapassou a capacidade de escoamento de tráfego e é neste momento a única via para quem circula naquela região. Alguns deputados do PSD visitaram os pontos críticos desta estrada e alertaram para a importância da obra que permitirá dar um forte contributo para o desenvolvimento económico da região. As acessibilidades é uma matéria que é importante para qualquer concelho. Eu recordo só que uma empresa, quando se quer instalar em um determinado local, entre dois concelhos que lhe oferecem as mesmas condições, em termos de terreno, em termos de espaço, em termos de outras condições económico-financeiras até para se instalar, naturalmente que escolherá sempre aquela que tem melhores acessibilidades. E por isso as acessibilidades desempenham um papel importante no desenvolvimento local, na criação de emprego, na atração de empresas para que se fixe a população. Além do tráfego intenso que prejudica diariamente quem circula na Nacional 106, a sinistralidade é outro assunto que preocupa o município. Esta estrada, nos últimos quatro anos, estivemos a fazer as contas, teve 573 acidentes. Eu acho que 573 acidentes, com sete mortos nos últimos três anos e com mais de 250 feridos, coraria de vergonha qualquer ministro da Administração Interna. O estudo para a construção da obra já está concluído. O orçamento é de 64 milhões de euros, numa via que irão circular cerca de 27 mil pessoas diariamente. Mesmo com estes dados, o projeto continua na gaveta. Apesar da difícil situação económica do país, esta obra é considerada prioritária. Infelizmente, depois de o projeto base ter sido lançado por um governo do PSD, ele ter sido executado, desde aí mais nada aconteceu. Ou seja, praticamente desde 2005 as coisas estão completamente paradas. Esperava-se que esta obra já pudesse ter sido concluída, não foi. Nós sabemos que agora o momento também é um momento complicado, é um momento de crise, é um momento em que obriga também a fazer uma seleção criteriosa dos investimentos, ou seja, daquilo em que são aplicados os parques de recursos públicos. Recorde-se que no ano passado os autarcas da região enviaram 12 cartas aos membros do governo, no sentido de serem ouvidos sobre o projeto do IC35. No entanto, não obtiveram qualquer resposta. Desta vez, desejam que o cenário seja diferente. Nós esperamos que o governo tenha bom senso, nós vamos recuperar uma resolução da Assembleia da República que recomendava ao governo, assinada por todos os partidos. E curiosamente, quem assinava essa resolução em 2001, quem assinava essa resolução por parte do Partido Socialista era o deputado Francisco Assis, que é o ex-presidente do seu grupo parlamentar. Por isso, nós vamos recuperar essa resolução da Assembleia da República e vamos apresentar uma nova resolução, no sentido de recomendar ao governo que no âmbito desta reavaliação de investimento este seja considerado prioritário. A luta pela nova via continua noutras frentes. A Câmara Municipal de Penafial anunciou ainda que vai lançar uma petição popular para obrigar a Assembleia da República a discutir a construção da estrada. Vamos começar a trabalhar com ela já na próxima semana para ver se conseguimos reunir as 4 mil assinaturas e logo que estejam reunidas, tomaremos, serão os cidadãos a tomar a iniciativa parlamentar de requerer aos deputados que debatam o mesmo assunto que fizeram, que debateram há 10 anos atrás e que não teve consequências. Há 10 anos atrás, todos os grupos parlamentares, todos os deputados, votaram a favor de uma resolução que recomendava ao governo a execução imediata desta obra, porque era prioritária. Imagine-se, 10 anos depois, como ela ainda é mais prioritária. E dado que os políticos não foram capazes de resolver esta questão, vamos pedir aos cidadãos que peçam novamente aos políticos, que obriguem os políticos a pronunciar-se sobre este tema. Enquanto o projeto do IC35 não avança, a Autarquia de Penafiel apresentou às Estradas de Portugal uma proposta para melhorar a fluidez e segurança no trânsito na Estrada Nacional 106.